Oi gente, hoje vim trazer alguns roteiros descartados do filme de FNAF, créditos ao Cupcake malvado, desculpa gente estou sem conteúdo, enfim sem mais enrolação bora lá, a história seguiria um grupo de adolescentes invadindo a Fred Fazbear's Pizza, porém o roteiro ia ficando cada vez mais esquisito e, no final, esses jovens iriam parar numa fábrica subterrânea onde eram feitos animatronics para o governo, por algum motivo. Scott Cavton descartou esse roteiro por ser muito infiel ao material original e por conta de ser muito estranho. Próximo. Olhos prateados a história seria baseada no livro do mesmo título, com Scott sendo ajudado por Kira Braid Vresley, escritora dos livros, no roteiro e tendo feito três versões durante quase um ano para se aproximar o suficiente da história original do livro. Próximo. Pelúcias invadem manhã, então o roteiro seguiria Pelúcias invadindo a cidade de Manhattan e foi descartado por serem Pelúcias invadindo a cidade de Manhattan. Essa provavelmente foi só uma piada do Scott, mas nunca se sabe o que se passa na cabeça daquele homem. Então é isso gente, tchau. Pelúcias invadindo a cidade de Manhattan.